É possível o controle judicial do pagamento de obrigação contratual de verba alimentar a pastor jubilado, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Para o colegiado, o reconhecimento judicial de obrigação ao pagamento de verba de natureza alimentar a um pastor aposentado não é interferência indevida na igreja. A ação foi movida pelo filho do pastor para receber valores devidos ao pai já falecido e supostamente não pagos. O juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente. A igreja contestou, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que se houver previsão no regulamento interno e for registrado em ato formal, o pagamento é devido e deu provimento à apelação para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. Em recurso ao STJ, a igreja alegou, entre outras coisas, que o poder público estaria interferindo em seu funcionamento ao obrigá-la a reconhecer uma obrigação de pagamento de caráter moral. Segundo a relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, pode-se dizer que o caráter contratual do pagamento passa a existir quando a entidade prevê de forma obrigatória, fundamentado em regulamento interno e registrado em ato formal. E no caso dos autos, a igreja reconheceu a obrigatoriedade do pagamento vitalício em decorrência da entrada em inatividade de seu pastor, conforme previsto em seu estatuto e registrado formalmente em deliberação interna. Ao negar provimento ao recurso, o colegiado entendeu que a autonomia das entidades religiosas não é absoluta, estando sua liberdade de funcionamento sujeita a reexame pelo judiciário e o Estado pode intervir em casos de descumprimento de regramentos internos da entidade e de leis.